Música Os termômetros já marcam 34 graus, sinal mais do que evidente que o verão já começou e veio com tudo no Amazonas. Naná já até triplicou as vendas de picolés. Estou vendendo muito, chega a vender 100, 200 picolés por dia, a expectativa é vender muito mais. E nas ruas não tem jeito, sobrou muita reclamação do calor intenso. O jeito é se proteger como pode e se refrescar quando dá. Está muito quente. Tem jeito de comprar com o colega? Com certeza. Com a falta de árvores, a sensação de calor em algumas regiões da cidade é mais intensa. Fenômeno que os especialistas chamam de ilha de calor. Só para se ter uma ideia, as temperaturas nessas regiões podem chegar até 8 graus acima da média. Este meteorologista faz o alerta. Falta arborização na capital. Ele é responsável por um estudo que identifica os pontos onde acontece um fenômeno. A ideia é a gente nortear e criar mapas de aquecimento na cidade de Manaus que possam nortear as políticas públicas, a melhor planejar aonde deve plantar e arborizar. E esses mapas vão mostrar quais são as regiões mais quentes de Manaus. O resultado parcial da pesquisa apontou a zona centro-oeste como principal área que concentra ilhas de calor, como Chapada, Dom Pedro e Alvorada. Você tem uma região que modificou, retirou a parte vegetada, que era floresta ou algum parque, e substituiu por um asfalto, concreto, edifícios, isso vai modificar o balanço de energia, vai reter mais calor, mais energia e, consequentemente, aumentar a temperatura da superfície. Todos os dados levantados na pesquisa vão servir de base para o plano diretor da cidade.